Dá tempo, meu diretor. Recado do telespectador. Se dá, enche a tela. Olá, Nico. Boa tarde. Aqui é a Franciele de Itambacuri. Estamos aqui ligados no BG. Mande um abraço pra minha mãe, Mirtes. Ela não perde um programa seu. Ah, dona Mirtes, um beijo pra ela. Obrigado pelo carinho. Vamos mandar um balanço lá pra Itambacuri, moço? Balança aí, Itambacuri. Pega lá lá, Moniê, meu telefone e o óculos pra mim. Manda um abraço aqui pra mãe de um amigo meu que mandou, ele mandou mensagem ali. Boa tarde, Nico. Hoje é um dia especial. É o aniversário do meu pai. Mande um abraço pra ele, que se chama Marcos. Tenho muito orgulho de chamá-lo de pai. Um abraço pra você e toda a sua equipe. Você sonota 10 milhões. Vitória. Beijo para o Marcos. E a interrogação, não se sabe a idade. Não vem falar a idade, que nós não gostamos também, não. Próxima. Mais bolo no telão do BG. Nico, boa tarde. Sou o Penha. Hoje é o aniversário da minha mãe. Mande um abraço pra ela, Maria dos Anjos. Lá no Limoeiro, aí, Patinga. A dona Maria dos Anjos tá lá, ó. Só com um bolinho ali, recebendo homenagem. Vamos lá, Moniê. Deixa eu ver aqui. É a mãe do Adonis. O Adonis mandou aqui. Manda um abraço da minha mãe pra você. É, Adonis. Aí até eu achar, né? Próxima! Eu vou achar aqui, ó. Boa tarde, Nico. Sou a Évely, da Fazenda Boa Aventurança. Foi muito bom te conhecer. Manda um beijo pra minha Letícia. Sou sua fã. Évely Vitória. Fazenda Boa Aventurança. Manda foto. Vocês tiram foto comigo e não mandam. Manda pra eu lembrar onde é que foi isso. Hã? Manda? Manda foto. E eu vou achar aqui. O Adonis mandou aqui. Um abraço pra mãe dele, mas eu não... Achei! Achei! Manda um abraço pra minha mãezinha, Elza. Ela te manda um abraço. Dona Elza. Falou onde é que ela tá também, não? A Adonis Graciotti. Alô, Adonis. Um abraço pra você e pra sua mamãe. Ele não falou onde é que a senhora tá. Não é medo. Deu isso. Errou um cafezinho e comeu um biscoito polvilho. Mas eu acho a senhora...